Pessoal, esse é o último vídeo que eu estou gravando com esse cenário de fundo aqui, porque eu estou mudando de apartamento. Esse cenário aqui, esse apartamento fez parte dos vídeos do canal dos últimos 5 anos. Quando eu comprei esse apartamento, mudei pra cá e comecei a gravar os vídeos aqui, o canal era super pequenininho, devia ter coisa de 10 mil inscritos, talvez nem isso. E hoje a gente está aqui com mais de 700 mil inscritos, graças a vocês que me acompanham aqui há tanto tempo. E pra gente fechar com chave de ouro o vídeo de despedida desse cenário, desse apartamento, eu vou falar sobre um tema que faz bastante tempo que eu não falo, que é aqueles comparativos de contas e corretoras que eu fazia antigamente. As pessoas sempre me perguntam qual que é a melhor corretora pra investir, e nesse vídeo eu estou trazendo 4 corretoras totalmente taxa zero, que eu considero as mais interessantes do mercado atualmente. Existem muitas corretoras taxa zero, claro que muitas delas são boas também, mas eu tinha que selecionar aqui algumas opções pra gente aprofundar nesse vídeo. E claro que existem também corretoras que não são taxa zero e que são muito boas, por exemplo, o BTG e a XP. São duas corretoras que eu considero excelentes, mas elas cobram algumas pequenas taxas de corretagem quando você vai investir em ações, por exemplo. Por não serem totalmente taxa zero, elas não estão nesse vídeo aqui. Nesse vídeo nós vamos falar da corretora Toro, da corretora Rico, da Nu Invest e da corretora do Banco Inter. Dessas quatro aqui, as duas que eu uso mais no meu cotidiano são a Toro e a Rico. A Nu Invest e a do Banco Inter eu não costumo usar, o que não significa que não sejam boas também. Na verdade, cada uma tem os seus prós e contras. O ideal é que depois que você assista esse vídeo, você preferencialmente abra a conta em mais de uma delas para que você possa, na prática, ver qual que você se adapta melhor, porque as maiores diferenças mesmo são de layout. O layout muda muito de uma para a outra. E claro que tem também algumas diferenças de ofertas, de produtos de investimento que eu vou comentar aqui com vocês. Se você já usa alguma dessas corretoras e é cliente, deixa o seu comentário aqui no vídeo. Me conta como que está sendo a sua experiência, porque esses comentários ajudam as outras pessoas a também escolherem a sua corretora para fazer os seus investimentos. E claro, já deixa o seu curtir nesse vídeo e se inscreve no canal. Pessoal, vamos começar então pela Toro Investimentos. A Toro foi fundada no ano de 2010. Inicialmente ela atuava na área de educação financeira. Em 2018 ela se tornou corretora de valores e no ano de 2020 o Banco Santander comprou 60% da Toro. Ou seja, hoje na prática a Toro pertence ao Banco Santander, que é o seu principal sócio. E um detalhe importante, pessoal, nesse vídeo, para cada uma dessas quatro corretoras, eu vou mostrar para vocês como que é o aplicativo delas na prática. Vou compartilhar a tela do meu celular para mostrar para vocês como que cada aplicativo funciona. A nota da Toro no Reclame Aqui é nota 8,3. Nota ótima, é a nota mais alta de todas essas corretoras que eu estou trazendo aqui no vídeo. E eu quero mostrar para vocês como que é o aplicativo na prática, porque mostrando o aplicativo eu vou fazendo algumas considerações sobre a conta da Toro. Então vem comigo. Pessoal, essa é a tela inicial do aplicativo da Toro. Então você verifica aqui o seu patrimônio total, as opções de extrato, fazer depósito, sacar dinheiro. Tem também aqui embaixo a sua carteira, o valor que você tem investido. E você pode clicar aqui em renda fixa para visualizar as opções de renda fixa disponíveis. Uma coisa que eu acho bacana na Toro é que ela sempre traz uma quantidade muito grande de investimentos de renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs, Cras, de inúmeros emissores diferentes. Então não é aquele banco, aquela corretora que oferece poucas opções ou oferece só opções de emissão dela própria. Não, a Toro realmente traz uma diversidade muito grande de investimentos de renda fixa. Nós temos também aqui a opção dos fundos. Você também tem uma grande diversidade de fundos de todos os tipos. Você pode inclusive filtrar aqui por categorias, fundo multimercado, renda fixa, ações e cambiais. E para investir em bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, ETFs, você clica aqui em bolsa. Vai aparecer aqui alguns ativos populares e para você investir em um ativo que você queira, é só você pesquisar por ele, por exemplo, BBAS3, que é o Código das Ações do Banco do Brasil. Você vai clicar aqui em cima do ativo e vai escolher comprar ou vender. É bastante simples. E pessoal, voltando aqui para a tela inicial da Toro, um diferencial dela é o programa de indique e ganhe. É a única corretora dessas que eu estou trazendo aqui no vídeo que tem esse tipo de programa de indique e ganhe. Então, para você participar, você vai clicar aqui nesse botãozinho do presente e ela vai abrir essa tela aqui no qual você vai acompanhar os seus prêmios. Como que funciona esse programa de indique e ganhe? Se você abrir a sua conta da Toro usando o meu link que está na descrição do vídeo e aberta a sua conta, você investir pelo menos R$1.000 em qualquer investimento oferecido pela Toro de renda fixa, de renda variável, fundos de investimento, você vai ganhar de presente 3 ações das lojas Renner, que vão ser depositadas diretamente na sua conta. Pela cotação atual da ação, você vai ganhar aproximadamente R$60 de bônus. E o legal é que depois que você abriu a sua conta, você pode também compartilhar o link que você vai ter para os seus amigos, para os seus familiares. E se eles abrirem a conta com o seu link e fizeram investimento de pelo menos R$1.000, você vai ganhar mais 3 ações das lojas Renner. E não tem limite de indicação, você pode indicar quantas pessoas você quiser. Então, é um programa bem interessante. E eu considero a Toro também bem simples, bem intuitiva, bem tranquila de mexer para quem está começando agora no mundo dos investimentos. Agora, pessoal, vamos falar sobre a Rico Investimentos. Ela foi fundada em 2011, mas antes ela já existia com outros nomes. E em 2016, ela foi comprada pela XP. Então, a Rico hoje pertence ao grupo XP, que é uma das maiores empresas do segmento financeiro no Brasil. A nota dela no Reclame Aqui é de 8,1, uma nota considerada ótima também, muito próxima da nota da Toro. Ela também é 100% taxa zero e eu quero mostrar aqui para vocês como que é o aplicativo da Rico na prática. Então, pessoal, essa é a tela inicial do aplicativo. Aqui você verifica o seu patrimônio, quanto você teve de rentabilidade nos últimos 12 meses. No meu caso aqui, meu patrimônio na Rico se valorizou mais de 16% nos últimos 12 meses. E se você quiser fazer investimentos, você clica aqui em investimentos. Você vai visualizar a sua carteira e você pode clicar aqui em investir para escolher os seus investimentos. Aqui você vai poder investir em fundos. A Rico tem uma diversidade interessante de fundos, de todas as categorias e também em renda fixa ou tesouro direto. Lembrando que na Toro e nas outras corretoras que eu vou comentar, todas elas oferecem investimentos de renda fixa e também tesouro direto. Então, você tem aqui a renda fixa, tesouro direto. No caso da renda fixa, clicando aqui, ele vai te mostrar os ativos disponíveis. E a Rico também tem uma diversidade interessante de ativos de renda fixa. Então, nesse momento que eu estou gravando um vídeo, ela oferece mais de 260 ativos. Só que agora é um sábado. Normalmente, durante a semana, no horário comercial, as corretoras oferecem uma diversidade ainda melhor de ativos de renda fixa. CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs e CRAS. Mas veja que mesmo no final de semana tem também uma diversidade interessante. E se a gente voltar lá para a página inicial, a gente pode clicar em Bolsa para investir em ações, fundos imobiliários e outros investimentos na Bolsa. A primeira coisa que você precisa fazer é clicar aqui em Criar Lista. E aí, você vai digitar um nome para essa lista. Por exemplo, vou colocar aqui Alexandre e vou, então, avançar. E, então, eu digito o ativo que eu quero investir. Por exemplo, BBAS3, que são as ações do Banco do Brasil. Vou clicar sobre ela, vou clicar em avançar. E aí, eu clico novamente aqui sobre ela e vou ter a opção de negociar. Clicando aqui em negociar. E vai abrir, então, essa tela aqui, que é um pouco mais poluída do que as telas de investimento em renda variável das outras corretoras, da Toro, da Nu Invest e também do Banco Inter. Mas, enfim, é por aqui que você vai fazer a sua compra ou a sua venda do ativo de renda variável no qual você quer investir. E é assim que funciona o aplicativo da Rico na prática. Agora, vamos para a Nu Invest, que também é totalmente taxa zero. É a corretora do Nubank. A Nu Invest, com esse nome, nasceu no ano de 2020, que foi quando o Nubank comprou a antiga Easy Invest e a transformou na Nu Invest. A Easy Invest já tinha muito tempo de mercado, também tinha outros nomes anteriormente, já é uma experiência de décadas. E a nota da Nu Invest no reclama aqui é de 8,1. Mesma nota da corretora Rico. Vamos ver como que é o aplicativo na prática? Vem comigo. Olha só, pessoal, aqui estamos já no aplicativo da Nu Invest. É um aplicativo bem limpo, bem fácil de mexer. Então, aqui na aba central de investimentos vai aparecer todas as opções. Renda fixa, ações, BDRs, fundos imobiliários, ETFs, entre outras possibilidades, subscrições, fundos de investimento. Então, se a gente clicar aqui em renda fixa, ele vai perguntar onde a gente quer investir. Tesouro direto, LCI, LCA, CDB, CRI, CRA. Vou clicar, por exemplo, em CDB e LC e vão aparecer aqui as opções. Então, veja que a Nu Invest também traz muitas opções, assim como as outras contas de diversos emissores diferentes. Vou voltar aqui, se a gente quiser investir em Tesouro Direto, é só clicar aqui e escolher o título, bem tranquilo também. E se nós quisermos investir em ações, por exemplo, a gente clica aqui em ações. Vamos pesquisar por, por exemplo, BBAS3, Banco do Brasil. É só clicar em cima dela e aí vai ter a opção de fazer a compra. E aqui você vai colocar a quantidade de ações que você quer comprar. Se quiser estabelecer o seu preço, você coloca aqui. Ele está mostrando o preço do fechamento da última sessão em que houve negociação, na sexta passada. E você, então, vai fazer a sua compra aqui embaixo. No momento, só está disponível agendar compra, porque, como eu falei, hoje é um sábado, a bolsa está fechada. Então, só é possível agendar para a segunda-feira. Mas é bem simples e voltando aqui para os investimentos, nós temos as outras opções também. Fundos de investimento, só para vocês darem uma olhada. Tem alguns aqui que o NU indica, os mais investidos do dia. Você pode clicar em ver todos os fundos e o aplicativo vai abrir aqui todas as possibilidades. Também tem uma diversidade bem bacana de fundos de todos os tipos. E essa é a conta, então, da NU Invest. Vamos para a nossa quarta e última corretora taxa zero, que eu considero também muito boa, que é a corretora do Banco Inter. O Inter foi fundado em 1994. Foi um dos primeiros bancos a se tornarem um verdadeiro banco digital taxa zero. E a corretora do Inter foi lançada no ano de 2019. A nota do Inter no reclame aqui é de 7,9. Uma nota considerada boa, um pouco inferior à nota das outras empresas que eu comentei anteriormente nesse vídeo. Vamos ver como é que é o aplicativo do Inter na prática? Vamos lá. Pessoal, essa é a tela inicial do aplicativo do Inter. Nós vamos clicar em investir porque a corretora do Inter fica junto, fica no mesmo aplicativo do Banco Inter. Então, na primeira página, a gente tem as opções da conta corrente, as operações que você faz com a sua conta bancária. Quando você clica em investir, aí você vai, de fato, para a parte de investimentos. Então, ele mostra aqui todas as possibilidades. Tem renda fixa, ações no Brasil, ações nos Estados Unidos. Tem algumas opções aqui de renda fixa. Tem também os mais vendidos. Enfim, é um aplicativo que eu não acho tão limpo como outras opções que eu mostrei aqui no vídeo. Mas isso também é questão de gosto pessoal. Tem gente que gosta mais de um layout, tem gente que gosta mais de outro. Realmente, você precisa abrir contas, experimentar e ver qual que você vai se adaptar melhor. Mas, enfim, se você quiser investir em renda fixa, você clica aqui em renda fixa. E ele vai mostrar as opções, títulos públicos, alguns ativos aqui em cima. E aqui, ele já mostra opções de CDB, LCI, CRI, CRA. Está tudo misturado, mas você pode filtrar aqui em cima para pesquisar só o investimento que você quiser. O Inter também traz uma diversidade muito grande. Não é só investimentos emitidos pelo próprio Inter. Tem investimentos de inúmeros emissores diferentes, o que é muito bom. E se a gente voltar aqui, nós temos também a opção de investir em ações. Clicando aqui em conheça o novo Home Broker, você vai para a parte de investimentos em renda variável. Então, já tem alguns ativos aqui, uns atalhos. Mas, se você quiser pesquisar, você vem aqui, pesquisa, por exemplo, por BBAS3. E vai aparecer aqui as ações do Banco do Brasil. É só clicar sobre ela e você vai ter a opção aqui de compra ou de venda. Então, por exemplo, clicando em comprar, ele vai te mostrar como que funciona. E aí, você pode colocar a quantidade de ações que você quer aqui, o tipo de ordem e agendar compra. Porque hoje é sábado, então só é possível agendar para segunda-feira. É uma opção interessante também para você fazer os seus investimentos de renda fixa ou de renda variável. Com taxa zero. E o Inter tem outras opções também. Se a gente clicar aqui em ver todos, você tem a possibilidade de investir em fundos, em previdência privada, em COIS, entre outros produtos. E é isso, pessoal. É assim que funciona o aplicativo do Inter. Agora, me conta aqui nos comentários. Dessas quatro opções, qual ou quais que você gostou mais? Você já usa alguma delas? Conta aqui para mim como que está sendo a sua experiência. Compartilha esse vídeo com os amigos, com a família. E a gente se vê no próximo vídeo, que já será numa nova residência com um novo cenário. Um grande abraço para vocês e até mais. Um grande abraço para vocês.